Ok, então estamos em mais uma aula, gravação iniciada, a ideia hoje é que a gente passe para vocês a teoria de contadores e conforme a gente já começamos ontem, essa é a última introdução teórica que vai ser feita para vocês, considerando a questão do curso em si. Para o terceiro módulo a gente finaliza essa etapa com os contadores, então a partir daqui a única coisa que pode ser feita é a alteração de complexidade de exercícios, exercícios mais elaborados, um pouquinho mais complexos, com maior número de quantidade de entradas ou de saídas aí no projeto, mas em termos de instrução de programação, com contadores a gente fecha aí o que a gente chama de um curso básico de CLP. Então se tivesse que fazer um review das outras aulas, as três primeiras instruções, instrução lógica chave normal aberta, instrução lógica chave normal fechada, instrução lógica a saída simples, essa saída simples pode ser um endereço físico ou uma memória auxiliar, conceito de selo, conceito de intertravamento, set reset, temporizadores do tipo on, do tipo off, do tipo tp e agora a gente entra na parte dos contadores. Então com isso vocês têm aí um arcabouço aí mais do que suficiente para fazer muitos projetos com essa tecnologia, tá? Então a partir de agora a questão de raciocinar um pouco, entender qual é a demanda do cliente, entender quais são os pontos de possíveis perigos ou possíveis falhas de sistema e a partir daí definir lógicas que possam contornar essas situações de falha ou de situações de risco para um sistema qualquer. Então em termos de teoria a gente finaliza essas aulas hoje no caso. Falando sobre contadores, se o temporizador na sua concepção básica, conforme a gente já viu lá atrás, ele é chamado também de um contador de tempo, de uma base síncrona, o que vem a ser o contador então? O que muda de um contador para um temporizador? A resposta é relativamente simples, por quê? Quando eu falo que eu estou contando um tempo de um em um segundo, os eventos são síncronos. A cada um segundo existe um pulso interno nesse dispositivo e esse dispositivo vai totalizando quantos pulsos ocorreram naquela determinada base de tempo. Então se minha base de tempo é de um em um segundo, eu vou ter pulsos ocorrendo a cada um segundo. E se for um milissegundo, haverão pulsos ocorrendo a cada um milissegundo. De qualquer forma, eu vou contar esses pulsos. E quando a contagem desses pulsos for igual ao número definido, eu vou tomar uma ação. Seja ligar uma saída, seja desenergizar uma saída, seja gerar uma saída ativa por um determinado tempo, conforme a gente já viu. Contadores. Quando eu utilizo um contador, não me interessa necessariamente qual é a base de tempo que ele vai estar trabalhando. Mas sim quantos eventos ocorreram naquele determinado tipo de sensor. Quantas vezes uma botoeira foi pressionada. Ah, mas qual que é a diferença de pressionar rápido ou pressionar longo e soltar? Para o contador, não vai fazer diferença. Um pulso rápido é um pulso. Um pulso lento também é um pulso. Consegue ver a diferença? Pensa que eu estou contando caixinha. Quantas caixinhas estão passando na frente da minha tela aqui? Passou uma caixinha. E agora? Passou outra. Independente do tempo que está acontecendo isso, ele totaliza eventos. Então, se a caixinha passa rápido ou a caixinha passa lenta, são eventos. É uma caixa que vai ter passado por um sensor de presença. Se uma pessoa entrou correndo ou uma pessoa entrou bem devagar numa área que está sendo monitorada com uma cortina de luz, vai ser uma pessoa que entrou na área. Estão conseguindo conceber essa diferença dessas duas tecnologias ou não? Dá para começar a enxergar? Existem processos que trabalham na base de tempo. Existem processos que trabalham na base de eventos. Exemplo do tipo 1, base de tempo. Cozimento de uma massa de pão. Tempo de pressurização na vulcanização do pneu. Tempo de injeção de plástico para que haja uma extrusão de um determinado modelo. São várias as ações e as topologias e os projetos que a gente utiliza de base de tempo. E na base de eventos? Como é que funciona essa questão do evento? Vocês conseguem, assim, enxergar um produto que vocês compram industrializado, que nitidamente está ali uma determinada quantidade? Essa quantidade foi totalizada na fábrica? Eu posso estar falando de um pack de refrigerante de latinha com 12 latas? Eu posso estar falando de um pacote de bolacha com determinada quantidade de bolacha dentro desse pacote? Eu posso estar falando de paletização? Quantas caixas eu posso colocar em cima de um pallet? Quantas folhas tem numa rama de papel? Aquelas embalagens de papel sulfite que a gente usa? Quantas folhas tem lá dentro? Tudo isso foi totalizado, foi contado por alguma máquina. Ah, mas e se a latinha passou rápida ou a latinha passou devagar na contagem? Ele contou uma lata. Por quê? Porque ele tem que totalizar 12. Por quê? Porque é o formato padrão que o consumidor aceita no mercado. Tudo bem, senhores e senhorita? Faz sentido para vocês o uso de contadores num processo industrial? Faltam exemplos ou não? Deu para entender bem o que eu estou querendo dizer aqui. Ok? Então, tá bom. A qualquer momento que vocês desejem se manifestar, levante a mão ou falem ou burburem algo aí, a gente tenta bloquear conforme for necessário. Tá bom? Vamos lá. No universo de fabricantes de CLPs, a gente tem dois modelos distintos que a gente tem que considerar. O primeiro deles é o que a gente chama de contador UP. O segundo deles é o que a gente chama de contador DOWN. UP, conta para cima. DOWN, conta para baixo. Qual que é a diferença, professor? Um incrementa a contagem, o outro decrementa a contagem. O que é que ele faz depois que ele conta? Ele aciona uma saída. Contador UP. Ele tem uma entrada de COUNTER UP. CO, tem um RESET, tem um EXIT. EXIT, saída. Definir esse contador para cinco pulsos. Recebeu cinco pulsos no COUNTER UP, na entrada de pulso, ele joga a saída para o nível lógico 1. Configurei o contador para dez pulsos. Contou dez pulsos, joga o nível lógico da saída para o nível lógico 1. E assim funciona o COUNTER UP. O outro contador que a gente trabalha é o COUNTER DOWN. Vamos lá. Está aqui, COUNTER DOWN. Como é que eu sei que é um contador do tipo DOWN? A própria nomenclatura vai dizer CD de COUNTER DOWN. Então, tem um valor de PRESET, tem um EXIT também de uma saída. Muito bem, habilitei esse COUNTER DOWN para cinco pulsos. Ele vai reconhecer cinco pulsos, vai energizar a saída. Configurei o COUNTER DOWN para dez pulsos. Ele vai totalizar dez pulsos e vai energizar a saída. E aí eu pergunto para vocês, qual foi a diferença que vocês notaram na explicação de funcionamento do DOWN em relação à explicação do funcionamento do UP? Vocês conseguiram notar alguma diferença ou não? Acredito que não. Por quê? Na sua essência, eu conto o pulso e energizo a saída. Onde que está a diferença? Na forma como eu estou contando esse pulso. Traduzindo, COUNTER UP. Se eu estou incrementando, vamos imaginar que eu defini cinco o valor da contagem. Para que eu conte cinco pulsos, qual que tem que ser o meu valor inicial? Zero. Recebi um pulso de zero, vai para um. Outro pulso de um, vai para dois. Outro pulso de dois, vai para três. Três para quatro. Quatro para cinco. O número de pulsos recebidos é idêntico ao número que eu pré-definir no meu contador? Sim, professor. É o mesmo nível de pulso. Qual é a consequência que eu tenho? O acionamento da saída. Quando eu gero um reset, o que eu estou fazendo? Essa contagem que eu fiz de zero, um, dois, três, quatro, cinco, volta para zero. Agora, perceba, eu tenho uma entrada de reset aqui. Esse Rzinho que aparece embaixo do COUNTER UP, ele é um reset. Ele zera a totalização que foi feita até o determinado momento. Mas e se eu não zerar, professor? Se eu continuar gerando pulsos? Vai para seis? Vai para sete? Vai para dez? Vai para vinte? Mas a minha saída vai continuar energizada. Então, além de ser um contador de eventos, ele também te disponibiliza a totalização de eventos naquele momento. Então, eu posso utilizar essa saída para alarmar. Olha, eu cheguei nas cinco mil peças que você queria. Assim como ele pode gerar uma referência paralela, olha, eu estou a trezentos e trinta peças ainda. Não cheguei nas cinco mil que você queria. Mas eu estou contando, eu estou contando. Passou das cinco mil, olha, eu estou com cinco mil cento e cinquenta peças do que você queria. E a saída continua energizada. Se a gente analisar na carta de tempo, aqui, olha, eu gero um pulso, gero outro, gero o terceiro. No que gerou o quarto pulso, olha, o contador está configurado para quatro. E eu mando energia para a saída. E enquanto não houver um acionamento de zero, um, olha, onde que está o zero, um? No reset do contador. E eu não zero a minha saída. E se eu gerasse um outro pulso aqui no meio, professor? Ele ia totalizar cinco. E um outro pulso, seis, e assim por diante. Está claro o funcionamento do counter-up? Não. Sim ou não, senhores? E senhorita? Sim. Podemos seguir, então? Counter-down. Também tem uma entrada de contagem de pulso, só que agora ele conta para down, ele conta para baixo. E eu não tenho mais um reset, eu tenho um preset. Esse pezinho aqui, olha, é de preset. Ele pré-define. O que muda, então, professor? Vamos imaginar que eu tenho um counter-down programado para cinco eventos. Cinco eventos programados. Está aqui, olha. Eu começo o contador com cinco. Gera um evento na entrada. De cinco vai para quatro. Outro evento. De quatro vai para três. Vai para dois. Vai para um. Então, a hora que for o quinto evento que ele foi para zero, a hora que eu zerar essa referência, aí sim a gente vai ter a energia, a saída, exit, energizada no caso. Então, nesse caso do counter-down, eu energizo a saída quando o meu valor acumulado estiver em zero. Então, vamos lá. De novo, counter-up conta para cima. E ele consegue ultrapassar o valor da contagem? Counter-down conta para baixo. Ele consegue passar do zero? Não. Então, essa é a principal característica, é a principal diferença entre um counter-up e um counter-down. O counter-down, a hora que ele atingiu a contagem, ele zerou. E a hora que ele zerou, não tem mais que contar menos um, menos dois. Está em zero. Está em zero, ele liga a saída. Por isso que não é reset aqui, olha. É um preset. Quando eu falo, estou presetando, eu estou falando o seguinte. De zero, eu estou acumulando de novo o meu valor máximo. De zero, ele voltou para cinco. Para que ele possa ser decrementado novamente ao longo do tempo. Dúvidas, senhores? Esse material aqui que eu estou mostrando em tela, eu vou disponibilizar para vocês. Percebam que tem uma variação de CXX, CXX.P. Tem toda uma nomenclatura aqui embaixo. O CXX faz referência do número do contador. Para esse fabricante, ele tem um contador do zero até o 31. Outros fabricantes têm do zero ao 125, do zero ao 16. Então, a IEC não define quantos contadores o seu CLP tem que existir. Mas sim que ele tem que ter pelo menos um tipo de totalizador. Seja um counter up ou um counter down. Algum dos dois tem que estar funcionando no modelo do CLP para que ele seja considerado como compatível dentro da IEC 6131. Ok? O CXX.P.O. é o valor de preset do contador. Sempre um número inteiro de zero a 65.535. O CXX.V. é o valor atual da contagem definido pelo software. Esse valor é incrementado a cada pulso recebido pela entrada counter up do contador. Também é o número inteiro de zero a 65.535. E a entrada CU é a entrada dos pulsos do contador definido pelo usuário. Bit 0 ou 1. Então, no nosso exemplo aqui. Esse dispositivo que aciona o counter up pode ser uma botoeira, pode ser um sensor de fim de curso, pode ser um sensor de temperatura, pode ser um contador de latinha, pode ser o que você quiser. O CLP entende o seguinte. Tem continuidade lógica? Aciona. Não tem continuidade lógica? Não aciona. Um outro detalhe é muito importante. Vou até dar um zoom nessa tela aqui. Perceba o seguinte. Em qual momento do quarto pulso a saída é energizada? Estão percebendo que no momento que ocorre a borda de subida do quarto pulso, é o momento que a saída é energizada? Em alguns fabricantes você pode definir, ah, eu não quero contar na borda de subida. Eu quero que seja feita a contagem na borda de descida. Então, quando o 4 volta para 0, aí ele conta o quarto evento. Isso, em alguns fabricantes, isso é programável. Mas na grande maioria, não. A grande maioria define o seguinte. Borda de subida. E a outra pergunta, que é muito comum também pelos alunos, é o seguinte. Ok, professor. Eu entendi como esse bloco funciona. Entendi que uma continuidade lógica é o que gera a contagem de pulso. E a outra continuidade lógica é o que define o seguinte. Zero contador. E se eu estiver em uma situação onde eu estou gerando o pulso de contagem e o pulso de resete simultaneamente. Como o contador se comporta? Resposta. Sempre prioriza o desligar. Então, se esse pulso que ele está recebendo síncrono com esse pulso de resete, tem a definição de liga ou desliga essa saída? Sempre. Vai ser desliga. Sempre será o desliga o prioritário. O C0V é o que está mostrando o valor totalizado. E no counter down? Funciona da mesma forma? Olha lá. O counter down funciona da mesma forma. Número do contador, número do valor do preset, número do valor atual da contagem. E se uma bola dividida definir entre mandar ligar a saída e mandar desligar a saída, sempre manter desligar também continua sendo prioritário. mesmo que a contagem... Perdão. Mesmo que essa contagem seja decrescente, primeiro, segundo, terceiro, quarto pulso, está vendo que continua sendo na borda de subida o acionamento do contador? Consegue observar aqui ou não? Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, não existe grandes diferenças entre esses dois modelos de contadores. A não ser que um conta para cima, o counter up, e o outro conta para baixo, o counter down. Então, você vê que tem até erro nessa simbologia aqui. Esses documentos... CD... Aqui era para ser CD. Eu vou editar esse documento antes de mandar para vocês, mas a ideia é que essa introdução teórica eu esteja disponibilizando para vocês também daqui a pouco. Tudo bem? Muito bem. Menos blá, blá, blá. Vamos ver como esse módulo funciona. Então, estou aqui no meu LED sim. Vou criar uma... Um ambiente de teste. O que aconteceu aqui? Vamos lá. Deixa eu habilitar de novo ele aqui. Só um instante. Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente usa duas telas ele reclama. Ele coloca metade em uma, metade na outra. Agora sim. Prontinho. Agora a gente consegue trabalhar aqui. Vamos lá, então. Fazer um teste básico. De uma entrada de 0, 0. Acionando um counter. Contador 1. Qual o valor de preset que a gente vai definir? Vou definir 5 para a gente ver como o bloco funciona. Percebam que no LED sim, o contador é um dispositivo já de saída. Ok? Isso quer dizer o que? Que eu tenho que adicionar uma nova linha. Informando que quando o meu contador app atingir a contagem. Eu vou energizar uma saída OP0. Ok? E 0 gera alimentação no counter. O counter gera a saída em OP0. Colocamos para rodar. Preset de 5. Se eu gerar um pulso. Olha o meu acumulador aqui. Primeiro pulso. Vou gerar um outro pulso. O meu acumulador foi para 2. E se eu gerar um pulso rápido? Foi para 3. Foi para 4. Gerei o quinto pulso. O acumulador é igual ao valor pré-definido? Acendi a saída. E agora? Primeiro detalhe. Os contadores do LED sim. Uma vez que eu defini ou atingi a contagem. Ele não vai incrementar mais. Só que se eu não utilizar um outro recurso externo. Eu não consigo voltar a utilizar esse contador. Qual que é o recurso externo que a gente conhece realmente? Vamos adicionar uma linha. Vou colocar uma variável IP1. E vou fazer o que? Reset. No contador 1. Coloco para rodar a aplicação. 1, 2, 3, 4, 5. Contou? Se eu gerar um pulso em 1.1. O acumulador voltou para 0. Eu dei um reset no acumulador. E eu posso voltar a utilizar ele novamente. Com o botão de reset pressionado. Eu posso gerar quantos pulsos eu quiser na entrada do contador. Que o meu acumulador continua em 0. Então, olha. É aquilo que eu comentei. Entre contar um pulso e zerar a saída. Ele sempre opta por zerar a saída. Dúvidas, senhores? Professor, todos os contadores funcionam dessa forma? Precisando ser resetado? Sim. Novamente, voltando naquela folha de teoria. Alguns blocos, olha. Ele já tem o reset no próprio bloquinho desenhado. Counter, reset. Ok? Em alguns equipamentos, ele já tem até esse modelo desenhado. Outros, não. Ele demanda de utilização desse formato. Deixa eu ver se eu consigo habilitar o Keylogix para que vocês tenham essa visão aqui. de funcionamento. Isso aqui é aquilo que eu comentei com vocês. Da máquina virtual, tá vendo? Eu estou dentro de um Windows 10. E a gente vai rodar um Windows XP aqui dentro. Então, vou abrir o GrandSync e vou abrir o Keyprogram. Trabalhar no Windows 10, não achei que fica mais confortável. Habilito o GrandSync. Minimizo a tela. Vou para o Keyprogram no simulador. Novo projeto. Contadores. 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 640, que é o que a gente usa em sala. 0.0. Ó. Counter up, counter down. 0.1. Ó. 5 pulsos. Não registrou lá em cima. Contador. 0.1. Agora registrou. Ops. Vamos lá. De novo. Faz tempo que eu não uso essa ferramenta. Counter up, 0.1. 5. E 0.1 vai ser o reset do computador. E a saída do computador vai ser o que é 0.0. Enter. Enter. Agora sim. Me conecto. Faço download. Coloco para executar. E monitora. Venho no grand sim. Dou uma reduzida na tela para ver o leder trabalhando. Fecho o que a gente não vai estar utilizando. Cá estamos. Entrada digital. Gerei um pulso. Ó. O acumulador já me mostra aqui dentro. 1 é igual a 5? Não. Segundo pulso. Terceiro pulso. Quarto pulso. Quinto pulso. No que houve o quinto pulso. Gerei energia. Na saída. Gerou saída. Liga o dispositivo de saída. Ó lá. Sexto pulso. Sétimo pulso. Tá vendo? Se eu ficar até amanhã aqui ó. Ele vai totalizando. Para este fabricante. Este fabricante trabalha desse jeito. A qualquer momento que eu fizer o acionamento de 0.1. Zerou o contador. Desliga a saída. Liga os dois simultâneo. Permanece zerado. Gerei um pulso. Gerei dois pulsos. Puts. Perdi o lote. Eu quero zerar antes de finalizar a energia. Também posso. Tá aqui ó. Antes de terminar a contagem. Eu já vou lá e já faço o reset do contador. Eu tive um problema no lote. Situação emergencial. Eu tive que fazer isso. Para a gente fechar essa introdução teórica. Counter down agora. Cinco pulso. Zero um. Ok? Compila. Ups. Esses programas. Windows. De novo. Counter down. Zero um. Cinco. E zero ponto um. Aqui. Zero ponto zero. Zero. Novo projeto. Novo projeto. Novo projeto. Novo projeto. quando acontece isso só tem um jeito de resolver vocês estão vendo que eu estou colocando a instrução e não funciona fecha fecha e abre de novo conecta o grancinho reduz a tela simulador ok novo projeto 140 e 0.0 counterdown 0.1 e 0.1 agora ficou perfeito conecto download põe para rodar põe para monitorar vamos do grancinho habilitei HM fecha o que não vai ser utilizado trago para o centro da tela perceba já está no modo execução o número já começou com 5 quando eu gero o primeiro pulso foi para 4 3 segundo pulso terceiro pulso quarto pulso quinto pulso zerou o contador manda energia para fora e se eu continuar gerando pulsos na entrada do 0 não passa olha lá ficou fixo no 0 tá a partir do momento que eu aciono o 0 1 eu precepto eu carrego aquele valor de 5 inicial no meu acumulador para que a gente possa começar a trabalhar com o módulo novamente tudo bem senhores? senhorita tudo bem dúvidas? comentários? observações? o momento é esse o senhor poderia fazer o o o o o o o Deixa eu ver se eu lembro como esse carinha aqui funciona peraí aqui tem que ser 0 e aqui tem que ser 5 5 e 5 deixa eu ver se é isso não, não é isso aqui não é porque ele não tem o preset de recarregar o acumulador e quando você já define o acumulador para 5 para ser resetado está vendo, o simulador do LED SIM ele não obedece de setar um flag quando o acumulador é igual a 0 esse é o grande problema do LED SIM por isso que eu abri a outra ferramenta para que você tivesse essa visibilidade aqui eu sei que funciona o counter-up deixa eu ver se tem alguma outra só tem esse mesmo ele não deixa você presetar você começar o valor em 0 ele acha para ele isso aqui é falha se ele começa em 0 ele já liga a saída então não tem o que ser feito então na verdade o counter-down deixa eu ver aqui ele já começa em down o conceito seria esse você colocar o valor no acumulador e zerar quando ele zera liga a saída só que ele não deixa você colocar o valor do acumulador superior ao do preset em resumo no LED SIM somente counter-up ok ok o que mais? alguma outra dúvida? alguma outra dúvida? sim ou não? então tá bom eu vou estar finalizando a gravação e aí a gente volta a conversar mais alguns detalhes sobre a nossa sala de aula ok ok eu vou estar finalizando